Um executivo encosta no barco de um pescador. Hum, delicioso, ele diz. Mas por que você não tá pescando agora? Poderia vender mais peixes, comprar um barco maior, uma fábrica, expandir, e no momento certo, vender. E aí ficar o dia inteiro numa boa, só pescando. O pescador diz. Meu gerente do HSBC. Liga pra ele. Conte com a gestão de patrimônio do HSBC pra ter um futuro com mais opções.